Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou eu, Claudio, e no vídeo de hoje eu quero estar conversando com vocês sobre o autodidata bichão. É, exatamente, o nosso amigo Isaac Nunes aqui, ele comentou o seguinte Tem muito autodidata que sabe muito mais do que os que saem exibindo o diploma quando a gente vai conversar com o cabra, só sabe o básico. Pô, eu tô querendo achar esses autodidata aí, hein, cara? Não é por maldade não, mas eu quero achar esses autodidata aí, que tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Tá difícil. E eu quero explicar um pouquinho sobre isso e meu posicionamento, tá? Então eu peço que se inscreva no canal, assine as notificações. Na página inicial do canal você encontra um curso de Teologia Pagamento Único, porque se você estuda Teologia sozinho, eu acredito que fica muito mais fácil se você estudar com alguém te acompanhando ou com alguém te guiando nos conhecimentos. E tem muito conhecimento que precisa ser condensado, e um curso de Teologia é a melhor opção. Então, página inicial do canal, você vai ter acesso a isso. Beleza? Então, deixa eu só melhorar aqui o microfone pra mim. Pronto. E aí vamos à minha colocação aqui, porque o autodidata é basicamente um cara que estuda um assunto e ele se torna bom, mas muito bom naquilo que ele fala, naquilo que ele estuda. Então, por exemplo, o cara fala assim, vou me tornar autodidata em História do Brasil. Ele começa a adquirir todo o material possível sobre História do Brasil, começa a estudar. Ele vai, olha só, o autodidata ele vai aprender outros idiomas, porque tem muita coisa escrita sobre o Brasil, que não está em português, mas sim em alemão. Então, tem livros de pessoas que eram alemães, franceses, até acho que espanhóis, que pararam no Brasil, que escreveram sobre o Brasil, mas em outros idiomas, em outros idiomas. Então, o cara tem que aprender outro idioma. Aí eu te falo, mostra pra mim um autodidata que sabe falar inglês. O cara é bom em teologia, no caso, como é o caso nosso aqui, mas que, olha só, mas que ele saiba outros idiomas, tipo o inglês, o francês, o espanhol. Diz pra mim aí. Vai lá. Comentem. Estou aguardando. Então, é muito difícil, já é difícil você encontrar um bom estudante de teologia. Você encontrar um cara dedicado a estudo teológico, o estudo da faculdade que o cara se propõe a fazer, já é difícil você encontrar. Encontrar um autodidata que tenha um nível acima desse cara, é muito mais difícil. E por que eu falo que não tem muito autodidata? Primeiro, eu falo pelo meu próprio canal, pela minha própria experiência. Estou no YouTube há oito anos, meu canal tem um milhão e meio de visualizações, tem 14 mil inscritos, converso com muita gente. Dessas pessoas, dessas pessoas, caras que são autodidatas, que não tem um curso superior, que manja muito de um hebraico, de um grego, de uma crítica textual, eu conto os quatro. Os quatro, sim. Um deles é o Neiji. Neiji, Neiji Itachi. Neiji é um moleque que eu conheci, ele tinha acho que 14, 16 anos de idade. Está fazendo medicina. Mas antes de fazer medicina, o garoto já sabia inglês, o cara já sabia hebraico, estava estudando grego, manja de alguma coisa de aramaico e a especialidade dele é macumba judaica. Está ligado? E o moleque manja de inglês e deve manjar de alemão agora também. Isso é um autodidata. Com 16 anos, hoje ele já deve estar terminando a faculdade de medicina, já deve estar casando também, nem sei. Isso é um autodidata. Quantos desses eu encontrei? Um, junto com o Neiji, o Itachi. O Itachi, um rapaz chamado Osmário, morou aqui na região de Campinas, ali na região de Campinas, acho que Pauline, mas ele é lá do Pernambuco. O moleque, sabe? Hebraico, bíblico, hebraico moderno, grego antigo, grego coenê. O cara manja de crítica textual da Bíblia hebraica. O moleque é monstro. Tipo, vive na caverna. Faz séculos que eu não falo com ele. Vive na caverna. De vez em nunca ele aparece. Oh, eu, Cleio, como é que está as coisas? Tipo, depois ele volta para a caverna de novo. Até um parceiro meu que tinha mais contato com ele falou, eu tentei fazer um blog com o cara, não dá certo. Porque ele some, volta, some, volta, volta animado, some de novo. Dois autodidatas. Dois autodidatas. O resto dos caras que eu conheci que são bons, todos eles fizeram a formação em teologia. Fizeram a formação em teologia. Veja que eu não estou falando de ser bom de Bíblia. Eu estou falando de ser bom no conhecimento teológico. Conhecimento histórico, linguístico, línguas originais. Todos. Essência, todos, 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 todos. Inclusive eu. Eu sou autodidata no grego e sou autodidata na crítica textual do Novo Testamento. Não sou o bichão das galáxias. Não sou o bichão das galáxias. Não sou. Só que a partir do momento que eu comecei a fazer teologia, mesmo no curso teológico não tendo a matéria de grego e a matéria de crítica textual, que são as duas coisas que eu sou conhecido. Mas o treino que eu tive teologicamente, o treino de aprender a fazer pesquisas, conhecer alguns nomes, alguns autores, aprender a fazer um processo mais exegético e tal, isso contribuiu para o meu conhecimento de grego. Assim também como a faculdade de História e a faculdade de Letras, que aí você tem a questão linguística e a questão histórica, que contribui na crítica textual. Então, tipo, é um assunto, como eu disse, eu não tive professor. Porém, o treino nessas outras matérias, em outras matérias de outras faculdades, me ajudou demais. lidar com documentação, a teoria da documentação, que eu aprendi na faculdade de História, que eu não aprendi na faculdade de Teologia, me ajudou muito ao lidar com manuscritos antigos. Então, eu queria saber onde é que está esse monte de autodidato. Eu queria saber. Eu queria que tivesse mais. Eu queria que tivesse mais. Mais pessoas estudando grego sozinhas, hebraico sozinho, exegese sozinho, hermenêutica estudando. Eu queria, sabe, assim. Eu queria que houvesse, sim, de fato. Eu sou um cara que sou a favor disso. Porém, todos os caras que são bichão que eu conheço, exceto com alguns nomes que eu mencionei, quando eles entram no campo, eles começam a estudar um assunto, a primeira coisa que eles fazem é uma faculdade. É um curso teológico para ter um treino, para auxiliar. Porque é muito difícil você estudar algo por conta. Você tem que ter um método de pesquisa, você tem que ter uma vontade muito grande. Às vezes, fazer o corre sozinho. Eu, sozinho. Eu não tinha um pastor para me ajudar. Eu não tinha um irmão de igreja autodidata mais experiente para me ajudar. E quem ia dar atenção para um moleque doido de 20 anos de idade, não é? Quem vai dar atenção para o Zé Ruela lá? Ah, moleque aí é... É um Zé Ruela, mano. Eu vou ajudar ele para quê, né? Então, assim, o ser autodidata não é fácil. Você tem que ter muita vontade e muita disposição. Se até os estudantes de teologia que vão ser pastores ou querem ser professores, você encontra uma preguiça, uma incapacidade tremenda, imagine o autodidata que está sozinho. Então, o cara tem que ter um espírito muito forte. E eu não encontro muitos, não. Me perdoe, mas não encontro muitos, não. Não encontro. Não encontro. Sabe? Sinceramente, não encontro. Eu gostaria de encontrar mais. Gostaria de encontrar mais. Eu gostaria, mas no encontro, não. Então, esse negócio... Ah, tem muito autodidata? Eu não acho que tenha muitos, não. São poucos. São poucos. Porque até aqueles que estão dentro dos seminários, dentro das faculdades de História... Você acredita que eu vi dentro de uma faculdade de História de um a outro estudando uma mulher, né? Tinha que ser mulher. A mulher falou assim... Nossa, para ser professor de História, precisa ler muito? Eu olhei e falei... Porra! Vai mexer com costura, velho. Vai mexer com costura. A mulher... Fazendo faculdade de História. Perguntou se precisava ler muito. Não, não precisa não. Só pesquisa no Google aí. Mulher, você está lidando com História. Onde que você encontra História? Nos livros. Como você vai ser uma boa professora, um bom professor de SEMI estuda? Não vai fazer o básico? Então, eu te falo. É difícil encontrar um bom autodidata na cena. Mas desde já, se gostou desse vídeo, se inscreve. Quer fazer uma faculdade boa? Vai no canal do Severino Breda. Severino Breda Direito e Teologia. Lá ele divulga cursos a preço justo. Caso queira conversar comigo também, eu passo o contato dele. Eu passo o contato dele para vocês. Se encontra no meu Instagram. Curso Teologia Pagamento Único. E fui. Um abraço.